Bom dia, com alegria! Bora para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma aula de mobilidade de quadril. A gente fala bastante aqui sobre a importância da mobilidade de quadril, de lubrificar essa articulação, de deixar ela saudável. É uma articulação que a gente está há muito tempo sentado, ou de pé. Geralmente é uma articulação bastante rígida, que acaba fazendo compensações e gerando dor para o joelho ou para a lombar. Então é muito importante a gente estar mexendo com essa articulação, com o aquecimento antes do treino também. Então hoje eu vou dar alguns exercícios que a gente pode estar utilizando até mesmo antes do treino, de membros inferiores. Ou mesmo que tu não vá fazer um treino, tu pode estar fazendo em casa esses exercícios. Lembrando que se tiver alguma dor insistente, é melhor que vocês façam uma avaliação. Venho aqui na clínica, procure um dos nossos profissionais para fazer uma avaliação. Então bora lá. A gente vai começar nessa postura aqui, levando os braços lá para trás e mexendo, colocando o joelho lá no chão. Às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas encostar o joelho lá no chão, então vai no teu limite, tá? Vai até onde tu consegue. O importante é que tu faça dez repetições para cada lado, tá? Aqui eu não vou contar, mas é importante que faça dez repetições para cada lado, no mínimo aí. Como aquecimento antes do treino. Ou, aqui no nosso caso, que é uma aula mesmo, tá? Então se você sente uma certa rigidez no quadril, ou algum tipo de dor ou desconforto, é um exercício que tu pode fazer tranquilamente, tá? Agora a gente vai posicionar as pernas em W, dessa forma aqui, tá? E vamos subir o corpo, trazendo o quadril para frente. E desce novamente, tá? É importante aqui que controle a descida. Então, sobe lentamente, sente o que alongou um pouquinho, não precisa forçar. Desce controlando o movimento. Subiu, sente o que alongou. E desce o alongamento. Esse alongamento, ele não pode gerar dor. É para sentir uma sensação agradável, de que essa articulação está mexendo. Né? Para algumas pessoas, vai ser um pouquinho mais difícil. Pessoas que têm pouca mobilidade de quadril, né? Mas é importante insistir e praticar essas movimentações, que com o tempo, essa mobilidade vai melhorar. Tá? Aqui também, a gente pode fazer 10 repetições para cada lado. Caso tenha dificuldade de subir, nessa posição aqui, pode apoiar as mãos no chão e depois trazer o corpo para frente. Fazendo o mesmo movimento de esticar o quadril aqui para frente e descer controlando o movimento. Tá? Podemos fazer também 10 repetições aqui nessa posição. aqui. Agora, nós vamos fazer esse movimento, onde uma das pernas fica para frente, né? E a ideia aqui é trazer esse quadril aqui para frente. Então, joga para frente. Fica aqui, virado de frente, joga para frente dessa forma. Aqui, a gente pode estar levantando os braços e trazendo o quadril para frente, para alongar toda a cadeia da frente do corpo. E relaxa, volta para a posição inicial. São 10 repetições também. Aqui, na mesma forma, nós podemos fazer 10 repetições para cada lado. Então, aqui, e volta. Esse movimento que eu estou fazendo, essa postura que eu estou fazendo, a gente também pode fazer uma variação para a lateral, uma abertura para a lateral. Ó, dessa forma aqui. Tá? A gente vai estar alongando o quadril também de outra forma. Então, leva a intenção do movimento para o lado do joelho aqui e retorna na posição inicial e relaxa. Ó, sente que essa musculatura, essa abertura aqui, um pouquinho e retorna na posição. Aqui também, 10 repetições para cada lado. A mesma forma, nós vamos fazer para o outro lado. Volta. E retorna. E retorna. 10 repetições. Agora, uma outra movimentação que a gente pode estar fazendo é trazer essa perna para frente e a outra deslizar lá para trás. E ficar nessa posição aqui. Crescer a coluna. E aí, para relaxar nesse movimento, deixa o corpo para frente. Vai alongar bastante o quadril. Retorna. Subindo. Crescendo a coluna. E apoia para frente novamente. Podemos repetir para o outro lado da mesma forma. Relaxando aqui na frente. Lembrando que não pode ser uma dor, né? Pode ser um alongamento, mas tem que ser confortável. Subindo. Cresce a coluna novamente. Desceu. Sobe. Desce um pouquinho. Desce repetições. Aqui nós também podemos fazer o movimento, a posição de cócoras. Muitas pessoas que ainda não conseguem fazer esse movimento, então ficam na ponta do pé, não tem problema. A ideia aqui é abrir o máximo que conseguir com os pés encostando no chão. E o cotovelo abre o joelho para essa abertura do quadril ficar um pouquinho maior. E tenta fazer um balanço para as laterais. E vai contando. São 20 repetições. 10 para cada lado. Ainda nessa posição, nós podemos tentar encostar o joelho no chão e retornar na posição de cócoras. E alternando uma perna e outra. São 20 repetições. 10 para cada lado. Lembrando que cada um pode fazer no seu limite. Essa abordagem, esses movimentos, nós utilizamos bastante antes dos treinamentos, né? Aqui na clínica Fortes. E caso você não consiga fazer essas variações, se você ainda tiver dificuldade, a gente pode criar progressões a partir de cada limitação, cada dificuldade que você venha a ter. E a última movimentação, que você pode fazer é subir o quadril e retornar para essa posição. Então, são 10 repetições também. E aí, finalizando essas 10 repetições. Com a mão no chão, vai desenrolando a coluna e subindo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, deixem nos seus comentários. Se tiveram dificuldade de fazer a aula, ou se conhecem alguém que precisa, compartilhem. E até a próxima.